Vem cá me ajudar a filmar, olha aqui, olha, ela vai aparecer aqui, pessoal, eu sou a Silvana, eu sou artista plástica, vocês sabem o que é uma artista plástica? Sabe o que uma artista plástica faz? Ela pinta, ela faz escultura, tá? Mas ela adora pintar, eu adoro pintar, por isso que eu vim dar aula de pintura para vocês. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu quero que vocês dão, vamos dar uma mexida nesse rolinho, o que será que a gente pode fazer com isso, hein? Música Mas não vamos sumir com o que a gente já pintou. Vamos compor com isso aqui. Aqui, por exemplo, tem verde e laranja. Que cor que a gente pode jogar aqui para destacar? Todo mundo tem espada, todo mundo tem espada. Então você faça dessa vez. Agora, ao contrário da espátula, você vai fazer uma pintura aguada. Tchau. Vamos lembrar o que a gente fez hoje. Nosso aquecimento, o que foi? Ah, a Cris lembrou. Que beleza, adorei. Depois vocês foram pintar. As telas agora, cada dupla tem uma tela. Então vamos fechar hoje fazendo a mão. Então parte, corte a mão. Vai. Aê! Para quem esse coração? Para ela. Aê! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL